As obras do Centro de Referência da Juventude estão a todo vapor. A unidade está sendo construída no centro de Belo Horizonte e vai oferecer cursos de formação profissional, além de atividades de lazer, cultura e esportes. O local já abrigou a primeira fábrica de tecidos da capital. A antiga fachada será preservada e o muro tombado já recebeu um tratamento especial de solidificação. O telhado do auditório está pronto. A maior parte do piso também. E o centro será sustentável, com capacidade de reaproveitar 30 mil litros de água. Agora, a obra entra na fase de finalizar a estrutura e começar os acabamentos. O projeto original prevê a construção de uma biblioteca, um teatro de arena, auditório, cozinha experimental e academia para pessoas com deficiência física. A obra é realizada em parceria com a Prefeitura. No total, o investimento do governo de Minas é de mais de 14 milhões de reais. A previsão é de que o Centro de Referência da Juventude atenda cerca de 2 milhões de jovens da região metropolitana e fique pronto ainda este ano. Em 2011, houve a segunda Conferência Estadual de Juventude, onde jovens de todos os municípios de Minas começaram a solicitar uma territorialidade, um local onde eles pudessem realizar as próprias atividades. Essa é uma obra que merece destaque. Ela não estava prevista no plano de governo. Foi pedido em 2011. Conseguimos o recurso em 2012. Começamos em março de 2013. E com apenas nove meses, você já consegue ver uma grande evolução. A previsão de entrega é em junho deste ano, antes da Copa do Mundo, atendendo a demanda da população.